E aí, DJ Gustavo Cê, cê é louco, hein cachorreira, tá produzindo pra caralho, hein cachorro, não entendeu mais nada mesmo esses caras aí, hein. É, eu sei que a juventude atual mudou, infância não existe mais, acabou, é que o mundo tá revirado. Coitado, é, eu sei que a juventude atual mudou, infância não existe mais, acabou, é que o mundo tá revirado. Coitado, às vezes com certas palavras, te consegue fazer entender, é uma mensagem que se enquadra, um incentivo pra quem quer aprender. Pra cada um com seu destino, lutando por seu valor, na trilha da paz, nunca vai passar, eu vou. Porque o mundo tá aí, com vários lados pra seguir, agradeço a Deus e firme e forte, fez-me aqui. Porque é, eu sei que a juventude atual mudou, infância não existe mais, acabou, é que o mundo tá revirado. É, eu sei que a juventude atual mudou, infância não existe mais, acabou, é que o mundo tá revirado. É, que o mundo tá revirado. É, que o mundo tá revirado. Precocemente um homem se formou, e as minhas maldades do mundo hoje lhe tocou, fazendo a família sofrer, agindo sem pensar. É, é lamentável, é lamentável e a tendência é piorar. Largando os estudos e o futebol, não quer saber de nada, acorda no final do sol. Enquanto um garoto pagado, vende no farol, só pensa nele e não faz nada em prol. Esse moleque que fugiu da escola, se tornou independente, ele é mais um das drogas. Debaixo de um viagudo tem nessa história, sem amor, sem carinho e agora. É, eu sei que a juventude atual mudou, infância não existe mais, acabou, é que o mundo tá revirado. É, eu sei que a juventude atual mudou, infância não existe mais, acabou, é que o mundo tá revirado. Coitado E aí, DJ Gustavo Ceni, cê é louco, hein cachorreira, tá produzindo pra caralho, hein cachorro. Não entendeu mais nada mesmo esses caralho, hein caralho. E aí, DJ Gustavo Ceni, cê é louco, hein cachorreira, tá produzindo pra caralho, hein cachorro.